Um cowboy fora da lei, solitário, carente e muito irreverente Com a boca escancarada, cheia de dentes, tirando o maior sarro da gente Um cara rebelde, mas de alma e coração tão puros Com blusão de couro, barba e óculos escuros Não pode ser ele, mas se não for ele, quem será? Pois então mande um recado pra ele, diz que por aqui não mudou quase nada E além de tudo ele continua fazendo uma falta danada Pois então mande um recado pra ele, diz pra ele voltar de cabeça erguida Que acima de tudo aquele tem amigos, bebida, casa e comida Acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse lance do ídolo, sabe? Escolher bem os ídolos, né? Escolher bem os ídolos